Oi pessoal, tudo bem? Eu vim falar aqui sobre a regulamentação do PERSI pela Instituição Normativa da Receita Federal, tendo em vista diversos questionamentos sobre a possibilidade das empresas de eventos que estão hoje no Simples Nacional mudarem para o lucro presumido. Respondendo de forma rápida e objetiva, a primeira questão que precisa ser verificada é se a mudança para o regime do lucro presumido não vai ficar mais onerosa. Isso porque as empresas têm que recolher os tributos sobre a folha de forma integral. Além disso, vai incidir o ISS ou o ICMS de forma integral também, dependendo da atividade da empresa. Então, precisa ser verificado se vale realmente a pena mudar de regime, apesar do PERSI dar o benefício da alíquota zero para os tributos federais, PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social. O segundo ponto é sobre a possibilidade das empresas do Simples Nacional se manterem nesse regime tributário. Isso é possível, mas tem que ser feito através de uma medida judicial questionando a instrução normativa da Receita Federal, que está restringindo esses benefícios às empresas do Simples. Aqueles que tiverem mais dúvidas ou quiserem maiores esclarecimentos, eu fico à disposição. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto